Foi o festival aonde a Bahia chegou no mais profundo da resposta. A ficha da música de número 8 faz com que eu solicite ao nosso público um minuto de especial atenção. A música vai ser apresentada com um arranjo inteiramente modificado. E, portanto, nestas condições, o autor, que é o compositor Sérgio Ricardo, solicita ao público que procure ouvir o seu arranjo no sentido de poder julgá-lo melhor. Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo. Minuto, minuto, minuto. Minutinho, por favor. Calma, calma. Calma. Minuto. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Minutinho. Minutinho. Assim não é possível. Um momento, por favor. Um momento. Um momento, por favor. Eu queria apenas dizer aos presentes que, depois desse festival, o nome da música... Minuto, minuto. O nome da música vai se chamar Beto Bom de Vaia. De forma que vocês podem vaiar a vontade. Tá, olha. Por favor, por favor, ouçam. Minutinho. Acontece o seguinte. Aqui na plateia só tem pessoas inteligentes, como eu tô vendo. Quer dizer... Vocês estão vaiando... Vocês estão vaiando a vocês mesmos. Vocês estão vaiando a vocês mesmos. Não, eu não canto com mais do baio. Minutinho. Não canto. Eu não canto. Um minutinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Oscar. Eu quero pedir... Eu quero pedir aos que aplaudem e aos que vaiam um pouco de lucidez nesse momento pra poder entender o que eu vou cantar. Eu vou cantar. O homem não chora por fim de glória Dá seu recado enquanto dura a sua história O homem não chora por fim de glória Dá seu recado enquanto dura a sua história Como bate batucada, Beto bate bola Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola Tira de letra pelada com bola de beia Se adeus a namorada, a lua é bola cheia A cigana viu azar e Beto não deu bola E aceitou a proteção do primeiro cartola Nas manchetes de jornal, Beto entrou de sola Um novo craque nacional, Beto bom de porra É, ou não é Beto bom de porra Foi-se a Copa e foi-se a glória E a nação se esqueceu do maior craque da história Quando bate a nostalgia, bate noite escura Mãos no bolso e a cabeça baixa Sem procura Beto vai chutando pedra Cheio de amargura No terreno tão baldio Quanto a vida Eu não consigo nem ouvir o som Onde outrora foi seu tempo E uma aurora Vocês ganharam Vocês ganharam Vocês ganharam Eu não poderia compreender Como profissional Uma atitude de um profissional Como Sérgio Ricardo Tenho a impressão que ele perdeu Completamente Vamos dizer As estribeiras E a nós Como diretor da TV Record Não nos restava outra alternativa A não ser desqualificá-la Agora, se ele teve razões para isso ou não São problemas que nós vamos discutir futuramente A nossa atitude só poderia ser uma Nós aguentamos De cabeça baixa Como eu já disse a você Com humildade As vaias do público E esse mesmo público Não poderia ser desrespeitado De forma nenhuma Por um dos participantes do festival Não sei Foi uma coisa assim Puramente Extemporânea E descontrolada Mas é como Eu li isso depois Porque depois saíram muitos comentários A favor, inclusive De coisa contra Eu nunca ouvi nada Não sei se tem gente Que repudiou aquilo O meu gesto e tal Mas Dentre as explicações Que me deram depois Porque eu queria saber O que foi que me deu também Na hora E é muito simples É o que disse lá Um psicanalista Um psicólogo Não, isso era como Um animal acuado Você acua um gato Num canto De uma coisa E ameaça ele Para você ver O que é que o gato vai fazer Entendeu? Ele avança Mesmo que saiba Que seja um leão Que esteja em diante dele Por que vai? Ah, que história é essa? É só pelo sensacionalismo De um público Que virou personagem De repente Entendeu? Porque nos festivais anteriores Proclamou-se a Bahia Como uma instituição Então Aí o público Naquele festival específico De 67 Ele estava imbuído De ser um personagem Dentro daquela história De festival Entendeu? Acho que foi uma coisa Mais ou menos natural Dentro de um contexto Em que cabia Esse tipo de resposta Havia naquela época Uma contrariedade Na cabeça De todos os seres Brasileiros Porque aguentar uma ditadura É uma coisa difícil Você pode até inconscientemente Conscientemente não entender Mas inconscientemente Você também se manifesta Como uma espécie De uma extravação Uma extravasação De um sentimento De opressão Em cima de você Você não se arrepende? Não, nada Eu não faria isso hoje Porque eu acho que eu teria Que atirar um cavaquinho Porque aquilo é coisa de garoto Hoje em dia Eu não ia atirar coisa nenhuma Porque primeiro Eu estou tocando piano Atirar um piano Ia ser impossível Teve um detalhe Que ninguém percebeu Mas que foi uma coincidência Jungiana Foi que não tendo O Sérgio Ricardo entrado E atirado A viola na plateia O refrão do outro Dizia Quem me desse Agora eu tivesse A viola Para cantar Né? Isso foi uma coisa Que passou por baixo do pano Despercebida Essa coincidência Jungiana Né? Como quem diz Não se atira A viola fora Estava todo mundo Correndo ali Era uma corrida Lógico que a competitividade Ia Mas isso faz parte Do festival Fazia parte E isso aumentava O ibope As pessoas apostavam Eu me lembro de gente Xingando na rua Olha aquele ponteio Vai perder Porque eu apostei Não sei quanto Na música do Caetano Você vai perder Você vai se danar Aí o outro dizia assim Ah apostei em você Não vai perder não Porque não sei o que Tem uma grana Sabe essa coisa Você vira uma espécie de cavalo Uma espécie não Você vira um cavalo Você acha que de certa forma O ponteio te afasta O sucesso do ponteio Te afasta um pouco Olha não foi por acaso Que dez dias depois Dessa vitória do ponteio Eu fui pra França E fiquei lá dois meses Tinha uma proposta De um cassino Com a Nara A Nara tava morando lá E eu topei correndo Sabe por quê É Porque eu acho que fica Muito centrado numa música E as pessoas querem ver Você cantando essa música E eu não tenho uma música só Entendeu Quer dizer Me lembro de ter feito um show Uma noite com a Marília Que a gente foi pra dois clubes diferentes Na mesma noite Quer dizer Tem um lado que é bom Mas tem um outro lado Que é meio excessivo É meio muito Entendeu Quando você olha pro Edu 67 Com 22 anos Como que você encara aquele garoto Pois é Engraçado Eu não encaro muito como garoto Não Eu tinha vida Minha vida era mais De certa Certa forma Mais madura Eu acho que eu me preocupava muito Com essas coisas Com a carreira Com a música E eu acho que eu sempre fui muito Obsessivo com isso Sei lá Que tipo de música fazer Quanto tempo será que eu vou durar Quando é que vai acabar Esse negócio de fazer música Entendeu Como se fosse um Feitiço De certa forma Que podia durar um pouquinho De tempo E acabar Eu ouvia falar muito Essas coisas Compositores Do mundo inteiro Que estavam não sei aonde Aí veio uma ideia De uma melodia Genial Que o cara saiu correndo Pra casa Eu nunca tive Nunca nenhuma melodia Veio atrás de mim Aí eu estou fazendo Esse dever aqui Porque vocês estão me pedindo Para falar Mas juro que eu não fico Pensando muito Nessas Essas Essas histórias velhas Nessas Nessas Penso Às vezes eu vejo uma foto Olha que bonitinho Ai como era bonito Como o tempo passa E pronto Não vou falar Não tenho saudade demais A não ser do fato Mero De ser fisicamente Mais jovem Disso eu tenho saudade É muito melhor Quando você tem 24 anos Do que Quando você tem 66 Entendeu? Do ponto de vista Básico Primário Entendeu? Seu corpo Sua agilidade Sua Flexibilidade Sua resistência Entendeu? Isso é melhor mesmo Você sente essa alegria Sem pensar nela Quando você é jovem Entendeu? E depois que você Não tem mais isso Com o envelhecimento Você acha que isso é uma coisa Que dá para sentir saudade Mas do resto das situações Por exemplo Não tenho muita saudade Os filhos A morte de um filho Os casamentos Enfim Os atares e desatares Os quereres e Os fazeres e desfazeres Tudo me deu mais Mas Como é que eu podia dizer As palavras são muito difíceis Mas me deu mais Paciência com a vida Com as coisas Me deu mais capacidade De tolerar Capacidade de viver As dificuldades De uma forma mais íntegra Com a minha integralidade Com o meu ser inteiro E não aquele tão dividido Que eu tinha Não é? Quando eu era mais jovem Hoje eu É Hoje eu tenho coragem De dizer que não tenho medo da morte Uma música, por exemplo Coisas assim desse tipo Então E ao mesmo tempo Coragem de dizer Que também tenho medo da morte Não é? Não é? Coisas assim damn Olha ai Cam-6 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 Cam-2 Cam-6 CamDB Era um, era dois, era cem, era um mundo chegando e ninguém soubesse que eu sou o meu, que me desse o amor ou de Deus. Era um, era dois, era cem, e era um pra me perguntar, você não me vai, quando me vem, diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, me senti chegando o momento, olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar, quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar, quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar. Era um dia, era claro, quase meio, era um canto pra lá no segundo, eu nem sei a viola que hoje, era uma partida da unha. Era um dia, era claro, quase meio, tinha um dia de novo em quebrar, mas não era um dia de novo, recém, só sabia da história. Jogar a viola pra cantar, mas curar no fundo, buscar, se eu tomar a viola com o trem, meu canto não posso parar, não. Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar, quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar. E agora eu te desse a viola pra cantar Quem grava eu te desse a viola pra cantar Tchau, tchau, tchau